2 não vai dar certo, vive brigando, não aguento mais Tô querendo ir embora daqui, tô aguentando, tanta confusão Por que que a gente se para de uma vez? Nossa mãe, essa casa desse piso branco, não sei por que que o Thiago colocou o piso branco aqui Bom, nós casamos, eu falei com ele, que ela vai colocar tudo mais escuro Ah, Peri, eu até gosto de ter um piso branquinho, a casa dá uma aparência de limpa Ah, mas a gente tem que estar limpando todo dia, todo dia tem que passar fome Mãe, aqui eu já terminei, agora eu vou limpar lá o quarto, tá bom? Então tá Eita, não é, Milda? Eita, oi, oi Que que é isso aí, Thiago? Você não tá vendo que eu acabei de limpar? Olha o tamanho de chinelo sujo aí que você tá entrando aí de casa Tiago, mano, respeita o nosso trabalho, Thiago, eu e a mãe trabalhamos nessa casa o dia todo Tiago Você pegou meu todinho? Nossa, eu peguei quando tomei também Ah, então você se vira, vai comprar outro, pai Você sabe que eu gosto do meu todinho? Então eu queria o seu todinho pra você Se você comprou, colocou aqui, a casa é de todo mundo Se eu quiser tomar o tom, se a mãe quiser tomar o tom Não, 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 não A casa é de todo mundo, não O que eu coloco aqui que eu compro é meu Vou parar com isso, Thiago Tá na geladeira? Eu vou tomar E pega o pano limpo aqui Respeito o nosso trabalho Respeito o nosso trabalho, Thiago Tiago, o que que é isso aqui? A toalha toda molhada, Thiago Você tem que tomar banho agora Você molhou a toalha toda E eu tenho um monte de roupa jogada no chão Meu Deus do céu Vire na briga Eu tomei banho mesmo com as toalhas, qual o problema? Essa toalha é a minha A sua tá toda molhada lá no canto Ah, vai tomar banho, rapaz Ah, certo Pega a roupa Pega a sua toalha Não a minha Tá ouvindo? Você tá ficando doida? Pega aquela roupa que tá toda jogada no chão, ó Eu vou pegar é nada, rapaz Vai, rapaz, catar coquinho É, não perturba não, hein Os dois não vai dar certo Vive brigando, não aguento mais Tô querendo ir embora daqui Tô aguentando, tanta confusão Por que que a gente se para de uma vez? E aí, Barulho? Tá rindo, né? Olha aí, Thiago, Boragodó Só que eu casti meu jogo Ei, não! Eu casti meu jogo! Thiago, eu tô ouvindo o Boragodó Toda vez eu vejo o Boragodó E você vem do nada e quer tirar a minha programação? Ah, eu saí lá dos meus amigos agora Pra ver jogo Thiago! Quantas vezes eu falei Que eu quero ver o Boragodó Que que você tá rindo, Thiago? Porque você é muito engraçadinha Eu vou comprar outra televisão Se for assim Então compra Mas... Eu vou comprar mesmo Mas antes disso Eu quero ver meu futebol Ah, tá Assiste esse raio desse futebol aí Que eu vou dormir Para de falar, para de falar, para de falar Ei! Você tá doida? Vai! Pô! Deixa eu ver meu futebol Olha lá Vai, cara Vai, 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 vai Bicho ruim também Perna de pau Ainda bem que acabou o jogo Até isso Ei, ei Ei, ei Puta Thiago Eu tô ferrado Eu não tô aguentando mais isso, não Para de roncar aí, ó Você tá vivo roncando Dá um pouco da coberta aí Dá um pouquinho da coberta aqui Thiago, deixa eu dormir Vai pra lá Vai pra lá Eu vou Eu vou dar um... Ai, noite vai ser longa É Vou dormir na sala Que é a melhor coisa que eu faço Que que não dá, não Posso que brigaram de novo Eu vou dormir na sala Eu deixo a televisão ligada ainda Ai, mãe, esse cheiro de café é uma delícia, hein? Tomei a impressão de um café pra não poder acordar É, e vocês não dormem, nem eu Não tô aguentando a brigaiada de vocês Thiago Thiago Você acredita que essa noite ele ficou me empurrando, tomando minha coberta? Eu escutei lá no meu quarto Quem disse que eu dormi com essa bagulha de vocês? Quem disse que eu dormi com essa bagulha de vocês? Ah, eu não dormi em nada Ei, café tá pronto já? Tá claro Tá claro nele Tá demorado O que que vocês tão falando aí? Tá falando de mim Eu vi o meu nome passando aí O que que tá vendo? Tô falando com a mãe Que você não deixou dormir Você fica lá me balançando Mas é lógico Que você tá querendo tomar a cama toda pra você Parece que é doida Tá vendo só a mãe Chega Chega Chega, pelo amor de Deus Chega Porque você não dorme com essa Como é que isso ronca? Eu não durmo Mas o que eu escuto Eu não ronco Mãe, eu não ronco Ele fica falando que eu ronco Só pra ficar me balançando Mas eu não ronco Eu tenho certeza Tive que dormir lá na sala Quem desligou a televisão? Eu nem sei quem desligou aqui a televisão Tive que dormir lá Foi eu, Thiago Eu, porque eu não dormi Eu fiquei igual um zumbido E eu também Tiago Pra mim já chega Eu quero me separar de você Ah é? Pra mim também chega Então tá bom Então tá bom Vamos fazer o seguinte Tem a casa e tem o carro Eu fico com a casa Você fica com o carro E leva a sua mãe no bagageiro Eu vou ficar com a casa Não se preocupa comigo, Thiago Eu não vou embora Não, mãe Você vai ficar comigo Você sempre ficou comigo Eu vou ficar com a casa E você fica com o carro Não Não Eu vou ficar com o carro aqui Negativo Vamos fazer o seguinte A gente divide a casa Pronto É Tem que uma boa ideia, né, mãe? A casa é grande É Agora vocês se viram Pra fabricar um banheiro Pra vocês Que eu vou ficar com a parte do banheiro Ah, não Não, não Vai ficar do nosso lado Chega, gente Eu vou começar a brigar de novo Ué Mas olha como a galo tá fazendo Nós vamos dividir essa casa Eu vou ficar com a parte maior Porque eu tô com a minha mãe E você fica com a parte menor E você se vira pra arranjar um banheiro Não Não Você vai dormir no terraço, então Que terraço, Thiago? Agora eu vou ficar com você, então Eu vou ficar no meu quarto E a minha mãe vai ficar comigo Vamos, mãe Vamos arrumar as coisas Vamos Então vamos arrumar a minha também Não quero saber de você, não E as coisas vão fazer É separar Vamos E você sumir da minha vida Pronto Já tá bem organizado Minhas coisas já Agora Onde eu vou colocar o resto? Esse monte de coisa aqui Eu não sei o que eu vou fazer agora Vai ficar por aqui por enquanto E eu não sei nem onde que eu vou dormir Mas eu acho que eu tenho uma ideia Ai, mãe Tão umas roupinhas do Thiago Esse quarto vai ficar tão vazio sem ele Não sei pra que que vocês arrumam tanta confusão Até pra separar Tudo é briga Tudo é briga Manuza Fala, Thiago Tô precisando falar com você Thiago, você quer saber? Eu também quero falar uma coisa Eu não quero me separar de você Sério? Thiago, você também não quer me separar de mim? Quero não Eu não tô acreditando nisso Me dá a roupa dele, mãe Deixa eu guardar aqui de volta Eu vou lá pegar o resto das caixas Pegar as caixas Ai, mãe Que alegria Vou lá ajudar ele a pegar as caixas Vamos, mãe